Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E hoje é o especial, mano, que o filho do Boruto nasceu, velho Então eu espero que vocês apoiem aí embaixo com o like e deixem muitos likes mesmo Esse vídeo que chegar, ó, 20 mil gostei, então eu vou fazer um especial de meia hora pra vocês Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, mano, mandar pra dois amigos Cada um mandar pra dois amigos e a gente chega nessa marca, galera Então, mano, vamos mandar pra dois amigos de vocês que eu sei que vocês conseguem chegar nessa marca, demorou, galerinha? Então, é isso aí, meus amores, espero que vocês tenham gostado do fundo do coração Aqui embaixo tem o botão pra você se inscrever, galera, se inscreve e ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo, demorou, galera? E hoje eu vou mostrar mais um vídeo daqui a pouco, então fiquem ligados aqui no canal, ok? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, já se passou dois dias, essa nada sumiu E até agora a gente não teve nenhuma notícia dela Ai, meu Deus, não sei, o que será que pode estar com ela? Eu não sei o que eu posso fazer Ai, meu Deus do céu, mas tá Eles precisam da Sarada, né, porque Ela tá com o nosso filho, então Até ele nascer, a gente tem essa Meio que brecha contra eles Então tá, eu tenho que falar com o tio Sasuke Pra ver se ele descobriu alguma... Ele tá ali, tá ali, tá ali Se ele descobriu alguma coisa sobre a Sarada Espero que ele tenha... Descoberto, por favor, por favor, por favor, por favor Se não tu faz... Sarada! Tio Sasuke, tio... Não, ela não tá aqui, tio Sasuke Ah, eu... Eu tô louco, eu tô procurando ela todo dia, todo dia eu tô procurando ela Eu também, mas acho que na vila ela não vai estar, tio Sasuke Acho que ela tá fora da vila Boruto O que foi? É muito triste isso De novo ela some É, mas ela... Ela não devia ter feito aquilo de ir lá me ver também Eu não sei por que ela fez aquilo Ai, meu Deus do céu Tá, mas agora, Boruto O quê? Eu tenho uma triste notícia Mais que a Sarada sumir? É uma coisa que você vai ficar muito bravo, sério, muito bravo mesmo Eu... Eu vou ficar bravo? Uhum É perigoso eu perder a cabeça com isso? Sim Mas então, ó, relaxa, relaxa e respira É muito ruim a notícia? Ai, vai, escuta logo, só relaxa, relaxa a cabeça Lembra que... Que... Quando ela sumiu eu falei que faltava pouco pro seu filho nascer, né? Lembro, lembro, mas... Tá, o que isso tem a ver? Pelos cálculos, o seu filho nasce hoje Hoje? Hoje? Sim Hoje? Hoje? Meu Deus, não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O que eu vou fazer de o Sasuke, meu Deus, meu Deus, meu Deus O que eu vou fazer também É meu neto e minha filha, onde é que eu vou achar Onde é que eles podem estar Meu Deus, não, 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 não Não, não, não Por que ele tem que nascer hoje, hoje, justo hoje De o Sasuke A gente tem que encontrar a Sarada Hoje, porque, olha, pensa comigo Se eles estão Com a Sarada e com o meu filho, a Sarada Tava com meu filho Então se ele nascer, eles não precisam morar na sarada Eles podem matar ela Nossa, é verdade isso E se eles matarem a sarada E meu filho crescer com eles Eles sempre vão achar que O pai deles O pai deles são eles E essa criança Vai virar maligna Eu tô perdendo a cabeça Calma, calma, Boruto Boruto Olha pros meus olhos, Boruto Calma, olha pros meus olhos, Boruto Calma, calma A gente vai conseguir Eu não sei, eu não sei Boruto Você tá com calma Mais calma Então vem vindo, vem vindo Senão tu vai ficar muito triste, vem vindo Se eles matarem a sarada Eu vou acabar com um por um Vem cá, olha pra essa cachoeirinha aqui, que bonita é Por que você tá me mostrando essa cachoeira? Isso, acho que não tem sentido essa cachoeira agora Vem, ó Fica olhando pra essa cachoeira agora, vai Escute o barulhinho da água Eu tenho que te contar mais uma coisa Tem mais? Tem mais uma coisa que eu tenho que te contar Por isso que eu quero que você fique calmo Eu já tô chorando Você quer que eu fique calmo? Sim, calma Eu também É minha filha e meu neto também Tá cego, eu faço o que então? Relaxa, agora eu vou te contar uma coisa Mas tu tem que ficar calmo mesmo Tá, pode contar É seu pai O que que tem, meu pai? Parece que aquela doença do coração Tá se espalhando E... Ele não está ficando melhor Ai, meu Deus Meu Deus Se eu perder o meu pai e a sarada Eu vou me matar, sério Eu não vou... Não vai não, não vai não Não, não, se eu perder o meu pai e a sarada Qual vai ser o sentido da minha vida, Tishasuki? Meu filho Proteger o mundo Como que eu vou proteger o mundo? Tishasuki sabendo que o meu filho está... A gente consegue A gente consegue Você vai ver A gente consegue, tá? Eu não sei mais o que eu posso fazer não Sério A gente tem que agora ir atrás Isso mesmo Tá E se a gente for lá Onde que eles levaram a sarada A primeira vez que você se sequestrar Será que ela vai estar lá? Vamos lá checar Verdade Ai, então vamos lá Meu Deus do céu Eu tenho que manter a calma Senão eu vou chegar lá Estourando todo mundo Com o meu rasenga É, e você vai acabar Estourando seu filho também E sua mulher Vamos lá Ai, vamos Meu Deus do céu Eu não vou perdoar Eles não vou Eles mexeram com a pessoa errada Ai, meu Deus do céu Chegamos, Tishasuki É aqui que ela estava aquela vez Ai, estou nervoso Ai, eu também Deixa eu ver Tá, vamos pra lá então Tishasuki Eu já vou Vamos lá Ai, já vou ativar O meu modo aqui Vamos Vamos lá Vamos, Tishasuki Vamos, vamos Tem coisa ali, Tishasuki Tem alguém ali dentro Meu Deus Eu tenho muitos Zetsus Meu Deus Ai, eles são Zetsus mesmo Meu Deus Eles estavam diferentes pra mim Meu Deus Que que é isso Pega, pega ele Pega ele Eles são muitos Ela deve estar aqui mesmo Tishasuki Ela deve estar aqui mesmo Você está vendo Tem um Zetsu grande ali Sério Ai, meu Deus Por que eles estão vindo Só em mim Eles querem me matar Eles querem me matar Eu acho, Tishasuki Eu acho que HALENGA Era mais uma armadilha aqui Era mais uma armadilha Certeza Ela deve estar lá dentro Tishasuki Ela deve estar lá dentro Calma, calma, calma Calma, calma Meu Deus Eles são muitos Eles são muitos Eles são muitos Eles são muitos Boruto Conceite seu chakra Calma, eles são muitos Calma Vai, Boruto Vai, Boruto Ai, meu Deus Eles são muitos Tishasuki vai me... Meu Deus Vou usar minhas kunai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Quantos Quantos Zetsus Eles estão protegendo alguma coisa Tishasuki Não é possível isso E nega Tishasuki vai me matar Calma, calma, calma Vai, 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 vai Calma, calma, calma Aqui Eu não vou deixar vocês ficarem Com o meu filho Ele é meu E nem com o meu neto Nem que eu tenha que matar todos De uma vez Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Eles são muitos Tishasuki Muitos mesmo Calma, calma, calma Vai, vai, vai Tá acabando Tishasuki, tá acabando Você não tem Não tem Rasenga? Eu tenho, eu tenho Mas eu vou guardar pra esse último Ele é mais poderoso Ele não morre, parece Agora é eu e esse último Tishasuki Deixa que eu derrote esse grande Ah, então quer dizer Que você quer Acho que eu vou deixar Você derrotar ele sozinho Sim Eu vou Rasenga Nossa, ele é forte Tishasuki Ele é mais forte que os outros Por que será? Não sei Mas ele é gigante Ele é verdade Ele é muito grande mesmo Tá, tá Ele não vai ficar Shinori Ele não vai ficar Com o meu filho Não vai ficar Com o meu filho Pronto Pronto Muito bem Pronto Ela deve estar ali dentro agora Ela deve estar ali dentro Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver Sarada 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 Não, não, não Por favor, fala que você está por aqui Sarada Fala que você está aqui Fala que você está aqui Sarada Por favor Ah, eu vou ver aqui em cima Eu vou ver aqui em cima Boruto, peraí Ela deve estar aqui Não é possível Ela deve estar aqui Não é possível Em algum lugar Em algum lugar Ela deve estar Não, 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 não Algum lugar Ela deve estar Boruto, ela deve estar aqui em cima Certeza Ela deve estar Sarada Tem um livro aqui Como assim um livro? Tem um livro Mas não, não Eu tenho que ver a Sarada antes Depois eu leio esse negócio Meio que veio do Zetsu Não sei O que foi do Sasuke? Boruto O que foi? Ela não está aqui em cima Ela não está em cima? Não Meu Deus, meu Deus Sarada Por favor, fala que você está aqui Por favor, por favor Por favor, não Não, não Sarada Por favor, por favor Por favor, fala que você está aqui Ela não está aqui em cima Onde é que a Sarada está? Não, não, não Calma, eu vou ler esse livro Sasuke, vem aqui embaixo comigo Deixa eu ver Cadê você? Aqui, estou aqui Aqui Tá, meio que parece que veio do Zetsu isso O que? Obrigado pelo seu filho Você achou mesmo que ela estaria aqui? Ah, não Não, 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 não Ai, ai, Boruto Eu sempre estou um passo à sua frente Agora ele faz parte de nós Assinado Kawaki Não Não Não, não, não Não, aquele cara Eu vou matar ele Eu vou matar ele Com todas as minhas forças Eu vou matar ele Com todas as minhas forças Eu vou matar ele também Nem que seja a última coisa que eu faça A gente precisa achar onde ela está Tio Sasuke, não sei Ele mexeu com a minha família Eu tenho que A gente tem que achar ele Em algum lugar Eu não faço ideia onde ele pode estar Tio Sasuke Eu não vou perder minha família de novo Eu também não, Sasuke Eu não vou voltar para a vida Eu vou continuar procurando ele Tio Sasuke, vamos Eu também vou Vamos continuar procurando Meu Deus Se ele matar a sarada Eu vou acabar com a vida dele Ele não vai ficar com o meu filho Eu também vou Arrancar a vida dele Ai, ele não deveria ter feito isso Com o meu filho E com a minha Mulher Ai, ele não vai ficar com o meu filho